Música Música Bueno pues mi gente Como pueden ver aqui ya paro un rato el bote Te puedes bañar también aquí Bueno no viene preparado Así que también ayer que estuve grabando por acá En una represa ya me bañé E a verdade, a mim não me gusta muito o mar, mas o senhor disse que por ali também há outra playa, não? Sim, a Playa de La Puntilla. Essa é mais cristalina que essa. Um pouco mais clara, sim, porque ali não é tanto o mangle, digamos, na parte de aqui. Então, o mangle tende a chamar o sedimento de lodo. E porém, é que se coloca um pouco duro. Então, como ali não há tanto o mangle, por dizer assim, é um pouco mais cristalina. Mais cristalina o lado. Aqui para que tempo para que a gente se bane? Cinco minutos. Cinco minutos para que bane? Cinco minutos e assim. Quantos metros de profundidade? Unos 4 metros. 4 metros de profundidade tem aqui, assim que te podes bañar. Você quer bañar, camarada? Não, eu não quero bañar. Essa peleta se está bañando. É o único valiente que sabe. É o único que se atreviou a bañar. Te deixamos aqui e te vamos abrir. Não, agora que vai? Ser regalos a 100 dólares. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Bom, senhores, como tudo o bom tem que acabar, pois já temos chegado a parte final, pois, de este passeo turístico aqui em Bote assim que aguante camarada bom senhores, então, me passei incrível por aqui e nada, passei agora sim, depois de um tremendo passeio que peguei, miren esta delícia como está meu brother? 50 centavos eu sim vou comer um, louco a outra vez comi em Pernal e isto se chamava Maduro del Amplio no, Gatito agora aqui se chamava este Maduro del Amplio, mas vamos provarlo ya mmmm é tão bom quero outro querendo camarada se si toma isso, pruébalo jajaja já lo doi mi brother bueno pues mi gente mientras sigo disfrutando de mi Maduro del Amplio miren la belleza de la playa hoy domingo esto está totalmente increíble miren la gente por allá por allá es increíble asi que como nos vamos por acá porque la verdad bueno ya creo que hemos grabado demasiado el día de hoy ya con este vidito ya me despedía pues no, mientras yo sigo disfrutando mi mmmm se los juro que está buenísimo está buenísimo, tostadito doradito y con quesito encima super bueno les recomiendo que cuando venga por Bajo Alto se peguen su Maduro la ampliado nos vemos bajo alto nos vemos increíble bueno ya de aquí nos vamos en este momento ya para Machala a seguir grabando y si Dios lo permite mañana estaremos por el cisne asi que se viene esa aventura por el cisne sobre ruedas grabando esto me lo había propuesto con Darwin hace mucho tiempo pero no se daba la oportunidad pero todo esto que estoy grabando en este momento no estaba planificado si o no camarero pero ahora mira como salen las cosas yo siempre tengo un propósito para todo esto y nada pues mi gente yo ya me despido y espero ahi esta la moto asi que sin mas que decir mi gente yo me despedido y nos veremos entonces en el proximo video bye